Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é a abertura de caixa da Natura foram duas caixinhas, já abri aqui né, para não perder muito tempo abrindo e enfim, gente, eu não estava pensando de fazer esse pedido aqui, mas aí alguns clientes vieram atrás do Natura Homem né dois clientes na verdade, então eu olhei lá na revista para se estava bom, aproveitei, tirei no total, acho que foram cinco dois de cliente e enfim, vou mostrar para vocês aqui, aproveitei para tirar também alguns produtinhos né, alguns kits e enfim né, eu fiz esse pedido aqui mais por causa desses clientes na verdade, aproveitei e tirei alguns pedidos também tá bom? Foram duas caixinhas ó, eu vou colocar aqui no meu balcão para poder mostrar melhor para vocês né porque está bem bagunçado ainda ó, e enfim, tem coisa aqui que eu não lembro tá gente, o que é kit, o que não é então me perdoem aí se eu falar alguma coisa errada aqui para vocês, eu sempre esqueço às vezes mas então bom gente, arrumei tudo aqui ó, para poder mostrar melhor para vocês os produtos né e esse pedido aqui gente, eu consegui dividir ele em três vezes tá, ficou três vezes de quinhentos e cinquenta e oito e trinta e sete, então foi um pedido de mais de mil e quinhentos reais né, mais de mil e seiscentos ó tá aqui e veio bastante sacolinha gente, muito legal isso ó, dessa sacola grande aqui ó, foram nove, vieram nove ó, então bem bacana isso né aí eu consegui resgatar essas aqui ó, três combos de cinco unidades cada ó da outra vez veio três né, veio três sacolinhas, agora veio cinco de novo ó, então aqui tem cinco, dez, quinze unidades, sacolinha pequenininha né, a PP e veio mais uma, duas, três, quatro, cinco, mais seis unidades dessa daqui que é um tamanho médio ó que eu acredito que foram dos kits que eu tirei né, enfim aí veio essas amostrinhas aqui do Humor, do Kayak Pulso, do Kayak Aero e do Ilia também ó tá aqui, deixa eu mostrar para vocês logo também a revista que veio ciclo 13, ciclo 14, que eu ainda não tinha, então vieram essas duas aqui Bom, vou começar mostrando para vocês né, o perfume do Homem Natura, Natura Homem né tirei cinco ó, três para deixar de pronta entrega para o dia dos pais e dois é de cliente né, então aqui tem cinco aí eu comprei, para deixar de pronta entrega, quatro perfumes do Luna, para aproveitar o preço né, que estava bom comprei cinco del corporal do Luna também, agora no momento nem lembro quanto que estava o preço né mas depois eu dou uma conferida tá gente, eu tiro as coisas assim e acabo esquecendo, depois é que eu vou conferir ó comprei sabonete perfumado do Essencial, acredito que tenha sido o kit é, porque veio dois perfumes, dois del corporal desodorante e dois sabonetes perfumados né ó então acredito que tenha sido dois kits né aí eu comprei o kit do caiaque aventura que compõe o perfume, o del corporal e o sabonete ó, então foram dois kits comprei três kits do caiaque pulso, a colônia, o shampoo cabelo e corpo e o desodorante tá aqui ó, aí veio também cinco sabonete em barra do caiaque oceano, não tô lembrada se foi do empório, acredito que tenha sido tá comprei cinco, um, dois, três, quatro, cinco sabonetinhos, só montar kits também né comprei três sabonetinhos do erva doce, natura erva doce ó, desse daqui, que é muito gostoso né, com três unidades sempre tem boa saída, sempre que vem com preço bom eu aproveito pra tirar também dele né aí eu comprei dois kits também ó, desse daqui é, do framboesa e pimenta e pimenta vermelha ó a colônia, o board spray, o hidratante e o sabonete foram dois comprei esse kit aqui também né, do humor próprio, foram dois também a colônia, a colônia miniatura, 25 ml e o sabonete né, talvez eu venda separado às vezes eu, na maioria das vezes quando vem assim, com miniatura eu sempre faço assim né, na maioria das vezes eu vendo separado o perfume de 75 ml, vendo separado e eu monto sempre um kitzinho com um sabonete e com a miniatura porque sai mais rápido, fica mais em conta né, então na maioria das vezes eu sempre faço assim quando vem miniatura eu sempre vendo o kitzinho aqui ó, o sabonete com a miniatura tá, aí eu acrescento mais alguma coisa, coloco na cestinha né um chaveiro, alguma coisinha e fica bem legal, fica mais fácil quando é o kit completo, fica mais difícil de sair sai porém demora mais né, então dificilmente eu monto ele completo tá então tá aí gente, o pedido foi esse tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, tchau tchau